O Superior Tribunal de Justiça retoma o ano judiciário de 2024 com diversos processos de grande impacto jurídico e social na pauta dos colegiados da Corte. Confira alguns temas que devem ser julgados. No próximo dia 7 de agosto, os ministros da Corte Especial do STJ devem retomar o julgamento de caso em que quatro desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região do Rio de Janeiro são acusados de participar de grupo criminoso que, em troca de propina, atuaria para incluir empresas e organizações sociais em plano especial de execução da Justiça do Trabalho. Além de investigações envolvendo autoridades, a violência contra a mulher é um dos destaques na pauta de processos criminais. Em um deles, a terceira sessão do STJ vai definir se é possível fixar prazo de duração para as medidas protetivas da Lei Maria da Penha. O julgamento está interrompido por pedido de vista coletiva. Outro julgamento no campo da violência de gênero discute se basta a recusa verbal ao ato sexual para caracterizar o estupro ou se é necessária uma reação extraordinária da vítima. O processo está marcado para ser retomado pela sexta turma no dia 13 de agosto. Continuando no direito penal, a Corte Especial deve voltar ao processo em que o Facebook aponta a suposta divergência entre os colegiados do STJ a respeito da possibilidade de imposição de astrentes. Uma multa processual a terceiros estranhos ao processo para garantir o cumprimento de decisão judicial. O caso envolve julgamento em que a terceira sessão decidiu que o Facebook no Brasil pode responder a intimações e citações judiciais dirigidas à empresa WhatsApp no curso de investigação da Polícia Federal. Agora vamos conferir os destaques da pauta de processos no direito privado com a repórter Marina Campos. Oi Kátia, também aqui na Corte Especial. A expectativa é que seja retomado o julgamento sobre o poder geral de cautela da justiça diante de ações com suspeita de litigância predatória. Situação em que o judiciário é provocado por demandas massificadas com intenção ilegítima. Lembrando que esse assunto já foi debatido em audiência pública promovida pela segunda sessão do STJ no ano passado. Ainda no direito privado, a segunda sessão pode concluir o julgamento para estabelecer o termo final da incidência dos juros remuneratórios nos casos de ações coletivas e individuais que reivindicam a reposição de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança. No mesmo colegiado, outro processo envolvendo bancos é o que vai definir o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas. Para finalizar, quem vai resumir a previsão de julgamentos no direito público é a repórter Samanta Pessanha. Marina, entre os casos de grande interesse jurídico e social que ainda não foram pautados, mas podem entrar em julgamento até o final do ano, está o processo aí na Corte Especial para decidir se é legítima a adoção de critérios objetivos, por exemplo, um certo valor de renda mensal na avaliação de hipossuficiência quando se aprecia o pedido de gratuidade de justiça. E no dia 14 de agosto, os ministros da primeira sessão devem analisar a possibilidade de cúmputo do aviso prévio indenizado como tempo de serviço para fins previdenciários. Em um dos recursos repetitivos pautados no caso, o INSS alega que a indenização é paga justamente por inexistir trabalho remunerado, estando ausente o fato gerador da contribuição previdenciária.